Olá, tudo bem? Aqui é o Nando Pinheiro. Acredito que você já deve ter ouvido falar do trabalho que eu tenho feito na internet ao longo dos últimos quatro anos com um canal de motivação no YouTube que passou, ultrapassou a marca de um milhão de seguidores. E quando nós falamos de motivação, nós confrontamos com a verdadeira motivação que não é aquela coisa piegas, que não é o hu-hu, iê-iê, hoje eu tô motivado, eu posso tudo, não. A motivação é o motivo pra agir, motivo pra ação. Muitas vezes você pode estar um pouco cabisbaixo, mas tem algo que te mantém ali com a chama acesa que é o motivo da sua ação, o que faz você realmente levantar a bunda da cadeira e ir em busca do seu grande objetivo. Eu tô aqui, nessa data super especial, num dia maravilhoso, gravando isso aqui num sábado, no mês de julho, porque eu quero apresentar pra vocês o meu produto, que é o Logan Fit, que é um produto pra quem quer buscar mais concentração, mais foco e quer ter mais vontade pra ter uma vida saudável. Às vezes as pessoas têm uma dificuldade imensa, eu preciso ter mais motivação, eu preciso ter mais foco pra fazer atividade física. E de forma unânime, grande maioria dos médicos, dos preparadores físicos, dos personal trainers, eles dizem atividade física é essencial pra qualquer ser humano. Atividade física salva vidas. Realmente, se você não coloca aí, de forma periódica, pelo menos, pelo menos, duas vezes na semana, uma atividade física, você está com uma vida sedentária. Isso pode acarretar, ao longo do tempo, uma série de doenças, uma série de prejuízos para você, porque tudo começa aqui, pela mente, e aí acarreta o seu corpo, porque se você ficar inerte, se você ficar parado, nós não nascemos pra ficar parado. Se nós voltarmos no tempo das cavernas, nós sabemos que o homem sempre teve aquele lance da caça, ele precisava sobreviver, ele precisava caçar algo pra comer, então ele tinha que realmente correr, ele tinha que ter uma estratégia pra ver como ele ia capturar a sua presa. O cérebro dele funcionava de uma forma realmente alucinante, porque a sobrevivência era o foco, era o fator principal. E hoje, com a comodidade, principalmente com as redes sociais, tudo nós conseguimos de uma forma muito rápida, só através de um clique, então ficou uma vida muito cômoda. E essa vida cômoda pode realmente fazer com que você, eu ou qualquer outra pessoa, acostume com esse fator e tenha realmente uma vida sedentária. e não ligue, ah, eu acho que não vou fazer exercício hoje, não é essencial, e aí vai passando o tempo e acaba acarretando, como eu falei, algumas doenças. Eu quero mostrar pra você que nós temos um produto incrível chamado Logan Fit, é o meu suplemento exclusivo que você não encontra em nenhum outro lugar, a não ser no site www.loganfit.com.br. Por que eu tô falando tudo isso? Sobre atividade física. Eu quero contar aqui pra você o que eu decidi pra minha vida. No ano passado, eu estou gravando esse vídeo agora no mês de julho de 2019, mas em 2018 eu estava com 102 quilos, mais ou menos, eu estava bem inchado, estava bem gordo, estava com a barriga imensa. E eu olhei pro espelho e falei, não, não quero mais, eu não sou assim, esse cara não é o Nando que eu conheço. Porque realmente eu estava na minha zona de conforto, eu estava num momento onde atividade física não era importante na minha vida, era só comer, beber, comer, beber, comer, beber, e aí, obviamente, quando você faz algo, você tem um resultado. Algumas pessoas falam que existe o lado positivo e o negativo, eu digo que existe resultados. Pode ser que o resultado que você vai ter fazendo algum tipo de atividade constante, por exemplo, comer bastante, vai ser engordar. Ou se você fechar a boca, o resultado vai ser emagrecer. Então é basicamente isso. Tudo que você faz na vida, você obtém resultados em médio e longo prazo. E no ano passado eu decidi o seguinte, logo na Copa do Mundo eu falei, eu quero mudar de vida, eu quero ter uma vida de forma diferente, porque eu preciso fazer atividade física, eu preciso perder alguns quilinhos, e eu preciso ter uma vida saudável e ter uma alta performance e rendimento dentro das minhas atividades. Eu sou um cara basicamente muito elétrico, ligado, as pessoas falam assim, poxa, você é ligado no 320. Realmente eu tenho essa capacidade, graças a Deus, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E algumas vezes perdendo sim o foco, porque quando você faz muitas coisas, pode ser que você perca o foco no meio do caminho, mas eu consigo fazer, vamos colocar, de 10 atividades que eu faço, de forma, com muita qualidade, vamos dizer assim, 5, 6 atividades. Por quê? Porque quando você quer algo, e quando você se propõe a fazer algo, o importante é começar a fazer. Tem muita gente que fala, eu penso em fazer isso, eu penso em fazer aquilo, mas não coloca em ação. Por isso que é motivação, motivo mais ação. Mas o que faz com que eu tenha realmente essa velocidade de pensamento e querer fazer mais? Foi a partir do momento que eu tive uma atitude de colocar na minha vida atividades físicas de forma constante. Mas a grande dificuldade que eu tive é o início. E perder, de repente, esse foco e essa motivação no meio do caminho, no começo. Quando eu comecei, em meados de junho do ano passado, eu comecei a fazer uma caminhada de 5 a 6 quilômetros todos os dias. Passados 20 dias, eu já estava, cara, com o sentimento de que aquilo não estava legal. Estava ficando uma coisa muito chata e cansativa. E aí eu coloquei mais outros desafios. Eu falei, não, não vou mais ficar fazendo caminhada, eu vou correr. Aí eu fazia corrida de 5 a 10 quilômetros de forma constante. Alimentação regrada também. Cortei muito no carboidrato. Obviamente fazendo low carb. E, passados 2 meses, já começou a vir os resultados. Claro que a minha massa muscular não estava definida. Mas eu comecei realmente a emagrecer. De 102 quilos, eu passei a pesar 89 quilos. Hoje, atualmente, eu peso 87 quilos. Um processo inverso. Obviamente agora eu estou ganhando massa muscular. Então quer dizer que a questão do peso não difere muito. A questão é, quanto de gordura eu tenho no meu corpo e quanto de massa magra eu tenho no meu corpo. Acho que esse é o grande segredo. Então o peso não é tão importante em relação a isso. Quando você realmente está se sentindo bem, quando você não tem mais estafa, quando você, de repente, corre, quando você vai fazer uma caminhada ou quando vai sobre a escada. Quando você está acima do peso, falta ar. E eu sei como é isso. Eu já tive esse peso que, de repente, você tem aqueles quilinhos a mais que prejudica a sua alta performance. E isso eu estou falando alta performance em todas as questões da vida. Seja em uma atividade física pequena, seja até nas suas relações que você tem com a sua namorada, com a sua esposa. Realmente falta ar. Então o que você precisa? Você precisa condicionar a tua mente a fazer atividade física. E o grande lance é o seguinte. Nesse vídeo que está um pouco extenso. As pessoas começam a fazer atividade. Faz uma inscrição na academia e passa duas semanas, elas param. No começo de 2019, desse ano, no dia 1º de janeiro, eu coloquei na minha mente o seguinte. Eu preciso fazer atividades físicas de forma constante. Então eu fiz o desafio 365 dias, que é durante 365 dias do ano, fazer atividade física de forma constante. O que me ajudou muito, tem me ajudado muito a não perder o foco e ter realmente uma mente blindada no quesito de não desistir. E a mente grita, fala, meu, hoje você tem que fazer, hoje você tem que fazer, foi o Logan Fit. Mas o que é o Logan Fit? O Logan Fit, ele é um suplemento que tem em sua composição a cafeína. A cafeína deixa você realmente mais ligado, com mais foco, com mais vontade de querer sair dessa zona de conforto, sair de casa e se movimentar. Por isso que eu digo que os 365 dias em movimento, você também pode fazer na sua casa. Você pode ir para a academia, você pode andar. Basta você fazer uma atividade diária de pelo menos 10 minutos, que realmente a sua vida vai mudar. Agora não adianta nada você ficar em casa, com uma bunda na cadeira, assistindo Netflix, ou no computador, ou até mesmo no celular, e não ter uma janela, pelo menos de 10 a 15 minutos diários, para que você possa se movimentar, para que você possa fazer atividade física. Volto a dizer, o difícil é dar esse start, começar. E quando você começa, pode ser que você pare no meio do caminho. Duas semanas você vai fazer de forma constante, vai ficar empolgado, e pode ser que dê um down, dê uma pequena, uma leve depressão, mas não é aquela depressão como doença, mas é uma depressão, até mesmo um pensamento negativo de nossa, isso aqui está chato, nossa, acho que eu não vou fazer, tenho outras prioridades. Então o Logan Fit, ele vai te ajudar nisso, para fazer com que você se concentre, para te dar mais força, mais foco e vontade imensa de fazer a atividade física. A composição dele, basicamente, cafeína, ele tem chá verde, que vai fazer com que você elimine mais o líquido que está retido em você, gengibre, laranja, café verde, em cápsulas. Isso, obviamente, que essa composição exclusiva que nós fizemos, faz com que você elimine a gordura e te dê muito mais vontade, eu estou falando a vontade, tudo começa pela vontade, de treinar, de se movimentar, porque realmente a cafeína vai fazer você ficar mais esperto, mais elétrico, e você tem que, claro, sair dessa zona de conforto e fazer a sua atividade. E a dica que eu falo é o seguinte, a gente não está aqui para fazer com que você se transforme em um bodybuilder, fazer com que você se transforme em um atleta, nós estamos falando de vida saudável. Claro que, aliado à alimentação, à atividade física e o Logan Fit, eu tenho absoluta certeza que em menos de três meses você vai obter o resultado desejado. Para que você possa adquirir o Logan Fit, você tem um packet com três cápsulas, você tem um packet com três cápsulas, não, você tem um packet com três potes desse, você tem um packet com cinco potes e você tem apenas um pote. Claro que se você comprar um pote, não tem tanto desconto, eu indico que você já de cara adquira pelo menos o kit com três potes do Logan Fit. Faz o seguinte, são duas cápsulas diárias, você vai pegar, vai abrir o seu, vai vir lacrado, vai pegar suas duas cápsulas de manhã, ó, cápsulazinha amarela, vai tomar e vai fazer o seu treino. Seja na academia, seja uma esteira, seja uma caminhada, pode ser em casa, fazer algumas flexões, tá? Eu tenho certeza, se você utilizar o Logan Fit durante três meses, você vai ter um resultado que você nunca obteve. Nando, e se eu não tiver esse resultado? Nós devolvemos o seu dinheiro. Por que que eu quero dizer isso pra você? Nós temos garantia, por quê? Nós temos um bônus interessantíssimo, incrível, que é um e-book com algumas dicas de exercícios e até de alimentação. Pra que você siga esse meu programa, o Logan Fit, você vai receber além das cápsulas, você recebe um e-book com todas as informações daquilo que eu estou fazendo. Claro que, às vezes, o que eu estou fazendo não vai servir pra você, mas é uma dica, é um norte, é um sul. O que eu preciso saber? Eu tenho que comer mais? Eu tenho que comer menos? Qual o seu objetivo principal? É emagrecer? É ganhar massa muscular? Cara, prioridade máxima é que você se sinta bem. Eu estou me sentindo maravilhosamente bem fazendo, de forma constante, atividades físicas. Mas, como eu falei, pra não desistir, o que tem me deixado no foco, na meta, na vibe, até o final dos 365 dias, está aqui. É o Logan Fit. Então, adquira o seu no site www.loganfit.com.br. E no decorrer do tempo, eu vou fazendo mais vídeos como esse, pra explicar pra você o que eu obtive de resultados, utilizando, nos últimos 4, 5 meses, esse produto com 60 cápsulas Logan Fit. São duas cápsulas diárias, que dá para ir 30 dias de forma tranquila. Por isso que eu indico que você leve um kit com 3, com 3 packets do Logan Fit, pra que você obtenha esse resultado que você tanto deseja eliminar realmente. Você pode eliminar o excesso aí, que está te incomodando. De repente, aquela calça que não está entrando, aquela gordurinha, aquele culote. Tenho certeza que o Logan Fit vai fazer com que você tenha mais determinação, mais foco, e possa treinar, e possa ter aquela vontade, aquela determinação de fazer treinos diversos, seja natação, seja musculação, seja uma caminhada, uma corrida, adicionando atividade física no seu dia a dia. Eu vou colocar uma foto aí do meu antes e depois, você vai ver como é incrível, como realmente mudou. E se deu certo comigo, vai dar certo pra você também. E essa foto que você deve estar vendo aí, basicamente, 3 meses e meio a quase 4 meses, focado, determinado, fazendo atividade física, e também utilizando esse suplemento fantástico, que você só encontra no www.loganfit.com.br. Vou deixar aqui o link na descrição, todas as informações pra você clicar e adquirir o seu. Um grande abraço e até mais!